Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver as vantagens e desvantagens do ensino à distância. A nossa amiga Faline acabou de perguntar qual a sua opinião de fazer ciências contábeis EAD. EAD é educação à distância, então a gente vai tentar responder isso aí. Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook e siga no Instagram. Bom pessoal, vamos falar aí sobre as vantagens e as desvantagens do ensino à distância. Se é melhor estudar ciências contábeis de modo à distância ou de modo presencial. Muito tem se falado em cursos à distância e a oferta só vem crescendo. Isso todo mundo sabe. As disciplinas são as mais variadas possíveis. Hoje em dia dá praticamente tudo à distância. Há desde cursos de extensão, de aprimoramento, aos de graduação e especialização. As áreas também são as mais diversificadas possíveis hoje em dia. Porque a internet tá aí, tá todo mundo com o smartphone na mão, todo mundo com o computador. A internet ficando cada vez mais rápida, então tá cada vez mais fácil e cada vez mais comum essa modalidade aí à distância. E por meio do EAD, que é educação à distância, você pode aprender a fazer várias coisas. Desde ciências contábeis, pode virar contador aprendendo aí à distância. Pode aprender a tocar violão, fazer uma receita nova pro almoço. Enfim, concluir essa faculdade aí de ciências contábeis, como eu já disse. E muitas outras coisas aí. Viu como é que é interessante? Repare que aqui o próprio YouTube, ele ensina muitas e muitas coisas e você tá à distância. E se você procurar tutoriais aí, você consegue aprender. Então, o ensino à distância, ele funciona quando você tem vontade. As vantagens dessa modalidade, então, são muito grandes. Mas há também algumas desvantagens. E eu vou falar pra vocês primeiro as vantagens. Bom, as vantagens da educação à distância, de você estudar ciências contábeis à distância, são diversas, né? Você pode estudar a qualquer hora do dia e não ter que se deslocar até o lugar pra assistir aula. Então, essa é uma grande vantagem. Você consegue estudar quando você quiser, porque os vídeos estão ali gravados, né? As videoaulas estão gravadas. E você consegue estudar com um horário que é melhor pra você. E não um horário que é melhor pra faculdade ou melhor para o professor. Então, dentre as principais vantagens dessa modalidade de ensino à distância, é essa. Isso sem contar que você pode fazer um curso que nem está disponível em sua cidade. Sem ter que gastar pra se deslocar, por exemplo, até a capital do seu estado, pra você poder fazer esse curso. Muitas vezes você quer fazer uma atualização ali e não tá disponível na sua cidade porque é uma cidade muito pequena. E aí você não quer ir, por exemplo, até a cidade grande ou até a capital pra poder estudar. Daí, então, o que você faz? Você apela pro estudo à distância. Basta ligar o computador com a internet, se matricular, você consegue estudar. Vai ter o seu certificado, vai ter o seu diploma e tudo por aí vai, né? Assim é com cursos e assim também é com a faculdade de ciências contábeis. Com isso, então, os cursos à distância estão sendo as melhores alternativas hoje em dia para os jovens que acabam o ensino médio e precisam trabalhar. Porque, assim, ao mesmo tempo que querem continuar estudando, então dá pra você fazer os dois. Você consegue ganhar tempo estudando à distância e consegue trabalhar. Nesse caso, as pessoas podem cursar uma graduação, um curso técnico ou aperfeiçoamento em seus tempos livres. O ensino à distância, ele termina sendo muito vantajoso também para as pessoas que param de estudar por dois ou mais anos e depois encontram na modalidade de educação à distância a oportunidade de retornar aos estudos. O aluno, ele pode estudar no momento que for melhor e onde preferir, com a vantagem que, no ambiente virtual, ele encontra um corpo de tutores e docentes para dialogar fora das aulas. Então, tipo, você consegue entrar nos fóruns, você consegue mandar e-mail para o seu professor esclarecendo dúvida, consegue muita coisa à distância. Vê a videoaula quantas vezes você quiser, por causa que ela fica gravada, no horário que você quiser. Então, baseado nesses dados, os cursos oficiais que são os de graduação, pós-graduação, técnicos, eles tendem a crescer bastante aí e a quantidade de cursos livres também deve aumentar. Afinal, está mais do que comprovado que a modalidade de educação à distância é a melhor maneira encontrada por muitas pessoas que precisam trabalhar e estudar ou que não podem viajar para os grandes centros em busca de um curso específico. Então, a minha opinião, se Ciências Contábeis funciona à distância ou não, a minha opinião é sim, funciona, por causa que tudo depende de você. A faculdade depende do aluno e não do jeito. Porque muita gente fala assim, ah, mas aí o cara vai estudar à distância e, sei lá, não vai conseguir estudar, não vai prestar atenção, ao invés de ver a videoaula vai ficar no Facebook. Mas isso acontece no presencial também, isso acontece no presencial. Você está lá na sala de aula presencial e você pega o seu smartphone e fica no Facebook. Então, não depende de você estar na sala de aula ou você estar atrás do seu computador na sua casa. Depende da sua vontade. Se você quiser estudar, eu acho que, e inclusive acredito que a distância é até melhor. Porque, por exemplo, você está lá vendo uma videoaula, aí você não entendeu alguma coisa. Você simplesmente volta o vídeo e revê até você entender. E, às vezes, na sala de aula no presencial, o professor fala uma coisa, você perde. E, às vezes, o aluno tem vergonha de perguntar, ou ele não quer falar mesmo. E aí, muitas vezes, o vídeo é muito melhor. Prova disso é o sucesso do Contabilidade TV aí no YouTube. Você vê que já tem praticamente 50 mil inscritos aqui no canal. Só tende a crescer. E existem outros canais de educação também crescendo no YouTube. E é uma modalidade à distância também. As faculdades à distância não param de crescer. Porque eu acredito que o ensino à distância, ele funciona assim. Inclusive, inclusive, é igual. O diploma, no final, é igual. E o que vai fazer a diferença para você entrar no mercado de trabalho ou não, não vai ser o seu diploma se foi à distância ou se foi presencial. Na hora, ninguém pergunta isso. Eles querem saber a sua experiência. Eles querem saber os cursos a mais que você fez. Eles querem ver o seu currículo como um todo. E não apenas se você estudou à distância ou se você estudou presencial. Muita gente hoje está fazendo especialização à distância. E a distância, na minha opinião, é uma coisa irreversível. Inclusive, para as faculdades aí. Por causa que, se você pode pagar um professor para ensinar para o Brasil inteiro, por que você vai pagar vários professores para ensinar no máximo para 30 a 100 alunos por sala de aula? É um custo muito alto. Sendo que você paga um professor bom ali e ele fala numa câmera e o cara consegue ensinar para o Brasil inteiro. Exemplos aí de faculdades grandes, como por exemplo a Anhanguera, que tem no Brasil inteiro. O cara vai lá, coloca um professor para falar à distância lá e todo mundo assiste ali em tempo real. O cara que ficaria numa sala de aula falando para 10 pessoas, o cara vai falar para mil, 10 mil, 20 mil. Nenhuma coisa eu aqui no Contabilidade TV. Eu estou aqui atrás desse computador e estou falando para 50 mil pessoas que estão inscritas aqui no canal. Então, assim, funciona a educação à distância, viu? Funciona e é muito bom. Beleza? Mas como nem tudo é perfeito, vou falar as desvantagens. Vamos começar com as desvantagens. A primeira coisa que o pessoal fala muito da desvantagem é que essa modalidade depende muito da disciplina do aluno para que ele dê bons resultados. Se a pessoa se programar para assistir as aulas e acaba não conseguindo terminar o curso, sabe? Ela programa para assistir a aula, mas aí não assiste, aí não consegue terminar o curso porque não assistiu, enfim, porque não se organizou. O pessoal fala que assim não dá para estudar. Pessoalmente dá. Eu concordo e discordo por causa que pessoalmente também tem muita distração. Você consegue, por exemplo, sair da sua sala de aula para ir tomar cerveja no bar. Você consegue acessar o Facebook ali no 3G, no 4G e aí vai, né? No WhatsApp você também não consegue estudar pessoalmente. Então, é o que vale para o presencial vale a distância. Mas aí outro ponto levantado como desvantagem é a falta de interação direta com outras pessoas. Muitos sentem falta da convivência humana direta e física. Mas se você está acostumado, por exemplo, a se comunicar por meio de bate-papo virtual com seus amigos e familiares, certamente você nem vai sentir essa desvantagem, porque os cursos em sua maioria tem fóruns que você consegue conversar, você consegue conversar por webcam, por áudio. Hoje em dia o virtual está muito próximo do real. Então você tem essa interação com as pessoas, né? Então existe sim a interação, tem os chats, as salas de bate-papo, as videoconferências. Os alunos não são apenas nomes na tela, né? Eles têm rosto, dá para você usar webcam, dá para você falar por áudio, enfim, né? Mas tem gente que fala que isso é desvantagem, mas eu não acredito que seja não, porque... Aliás, hoje em dia é irreversível, né? Na minha opinião é irreversível. A educação à distância vai acabar dominando tudo mesmo nos próximos anos aí e não tem como reverter isso aí. Essa é a minha opinião, beleza? Mas se você gosta de presencial, beleza, eu também estudei presencial e foi legal estudar presencial, mas eu acredito que a distância rende muito mais. E a sua opinião? Eu queria que você deixasse aí no vídeo, né? Deixasse no vídeo. Eu estou falando uma coisa bem clara, eu gosto tanto presencial quanto a distância. Mas eu estou apenas deixando o meu ponto de vista que eu acredito que devido à tecnologia estar tão forte nesses anos aí e nos próximos, e pelo fato também de ser muito mais barato para as faculdades pagar apenas um professor para explicar para vários alunos do que pagar vários professores para explicar para apenas alguns alunos, fora aquele gasto da estrutura física e tudo, eu imagino que o ensino à distância é uma tendência irreversível mesmo. Beleza? Tranquilo? E é isso pessoal, espero que tenha ficado aí bem claro para vocês, se ficou faltando alguma coisa aí que eu não esclareci ou faline, deixa aí seu comentário, deixe seu joinha no vídeo, compartilhe os vídeos aí na rede social e vamos juntos aí esclarecer as dúvidas aí do mundo contábil empresarial e enfim, de tudo isso aí. Mas é isso aí pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, compartilhe e até a próxima, sucesso na sua carreira e só para finalizar, acho que até já falei né, o diploma vale igual, quem faz a faculdade não é o jeito né, se é a distância ou presidencial, quem faz a faculdade é o aluno, só depende de você, então só depende de você. É isso, inscreva-se no canal e até a próxima, sucesso na sua vida que Deus abençoe, pois Deus não somos ninguém, fui!